Envergonhado, no deserto ele cuida de mim E as lágrimas ele limpa e é de Deus Escuta-se o poderoso, meu papai Escuta-se o poderoso, meu Osambe Escuta-se o poderoso, meu Escuta-se o poderoso, meu A salima lamanique, se passa a lia rate A salima lamanique Se passa a lia rate Igwe 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 Se lembra com júbilo ao Senhor Eu sou a Julieta. Bem, eu estou aqui para participar da atividade do Gui Destino. Eu vejo ele na televisão, eu vejo o O. Ele é um grande músico. Estou aqui ansiosa para ouvir. E se vai gostar daquilo que vou ouvir, né? Tu me fazes feliz. Tu és o meu pastor, o meu pastor, o meu pastor, e nada, e nada me tocará. O Senhor está aqui é porque é muito bom louvar e adorar ao nosso Senhor. E nada melhor do que estar aqui no chão ou no concerto do Gui Destino, que é um ministro de louvor abençoado, um ministro de louvor humilde. Então, por isso que eu estou aqui para louvar e que o nome do Senhor seja glorificado através da vida do nosso ministro de louvor, Gui Destino. Dizer que Deus continue abençoando o seu ministério, que sejas apenas um vaso que o Senhor continuamente irá adilizar, que possas impactar Angola e o mundo inteiro. És uma benção, Deus em Cristo, abençoe e te guardo sempre em vida. Vamos lá, dá-se no meu... Ah, ok, sim, senhora. Agora sim, eu vou chamar, minhas senhoras e meus senhores, minhas irmãs e meus irmãs, com vocês, com vocês, vim, meus filhos! Mais aplausos, mais aplausos, mais aplausos! Louvado que seja o nome do Senhor que dá. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Cristo Santo. Para a Tua presença maravilhosa. Vai declarando uma palavra bonita a Teu Deus porque está neste lunar. Aleluia. Vai dizendo, obrigado, Jesus. Adoro a Teu Deus. Amém. 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 Até agora estamos aqui, é só alegria diante da presença de Deus. A música que mais mexeu foi o Tu És Bom, que é uma música que por acaso eu gosto bastante. E a música atual também, Tu Não Mudas, que é uma grande canção que retrata o nosso bom Deus. Ele não muda, nunca mudou e nunca vai mudar. Ele permanece mesmo e será sempre o mesmo. Amém. Obrigada. Jesus, você, Jesus, ninguém é igual a ti, nem na terra e nem no céu, nem na terra e nem na terra e nem na terra e nem na terra e nem na terra. Jesus, você, Jesus, ninguém é igual a ti. Jesus, você, Jesus, ninguém é igual a ti, nem na terra e nem na terra e nem na terra e nem na terra e nem na terra. Jesus, você, Jesus, ninguém é igual a ti, nem na terra e 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 nem na terra. Jesus, eu, Jesus. Jesus, eu, Jesus, eu, Jesus. A CIDADE NO BRASIL 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 ministério, não só carreira, mas ministério, ministrando as pessoas, ouvindo o povo de Deus e acima de Deus adorando a existência e muitos mais que escutam para a glória de Deus. Muita força amada. Celebra a sua vida, celebra a sua família, celebra a sua carreira, sua anão de agora, mas já muito tempo, a tua vida é uma inspiração, as tuas canções e abençoaram a tua vida. Muita força amada e designa o do mundo. zurcular warum, a sua vida é umainda até a sua vida. Si, seuulas, eu te pego, eu te pego, alas, eu te pego é uma a sua vida, eu te pego. JoveIlas, joveIlas, Onde é pro senhor que eu moro em mim? Mas tu me chamas de caraca no chão Onde é pro senhor que eu moro em mim? Onde é pro senhor que eu moro em mim? Onde é pro senhor que eu moro em mim? O senhor que eu moro em mim é pro senhor que eu moro em mim? O senhor que eu moro em mim é pro senhor que eu moro em mim? Em primeiro lugar eu agradeço ao meu Deus que é fiel, verdadeiramente é Deus fiel Porque ele vive com todas as suas promessas, com todos os seus propósitos Verdadeiramente eu me lembro mais quando penso a vida do Gui Destino Como que nós conseguimos o Gui Destino na mão de Deus E como que o Gui está fazendo até 36, hoje é 36 anos Significa aquilo que nós pedimos a Deus Delegando ele, dedicando ele na mão de Deus Dedicando ele no trabalho de Deus É que já se cumpriu, porque ele já tem 50 anos agora Que empresa mais onde vão, né? Todo mundo pode dar Significa toda a sua vida Dedicou, está dedicando E vai dedicando o resto do tempo É só por isso Louvo a Deus, agradeço a Deus Pelas suas maravilhas Naquilo que Naqueles que confiam nele Realmente Deus faz da maneira que você Fizer Papai, gostou da festa? Gostei muito Gostei muito Se essas festas continuarem Assim, mesmo a tensão Que eu sofro Com certeza poder desaparecer Obrigado Graças a Deus De que o Senhor nos ajudou Foi uma bênção E Terminamos agora O período por Angola Agora As baterias estão viradas Para o Brasil Dia 13 de outubro Na cidade do Tubarão Então Estamos felizes Porque o Senhor nos ajudou E levou a Deus A nossa bondade As expectativas foram alcançadíssimas Sim, alcançadíssimas Estou feliz As igrejas estão Com certa ceia Começou um bocadinho tarde Do que eu pensava, né? Levamos a Deus por isso Agradeço ao patrocinador A toca Agradeço ao parceiro Máximo São Agradeço aos governos Provinciais A polícia E NEMA Agradeço à igreja Em geral Por esta oportunidade Levado seja a Deus Para nos propor Juntos Em nome de Jesus Então Estamos felizes Amanhã Teremos entrega Amanhã Teremos entrega Os donativos Amanhã e depois da manhã Teremos entrega Os donativos Então Acompanhem-nos Vai ser uma bênção Tirei Tem Tirei